E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo do ano de 2019 para começar com os dois pés direitos de sola logo no peito para arregaçar tudo de uma vez. Temos aqui quatro aparelhos, quatro smartphones, eu vou abrir rapidamente todos eles, mas o smartphone principal, que é o que você está buscando, até está no título desse vídeo, é o Vivo Nex 2, Vivo Nex Dual Display, e ele está dentro de uma dessas quatro caixas. Os outros três aparelhos chegaram juntos para mim também, são aparelhos que eu estou fazendo redirecionamento, vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma planilha com alguns valores atualizados desses aparelhos e de outros aparelhos para você comprar direto comigo e eu enviar daqui da Espanha direto para você no Brasil. Tenho feito isso há mais de um mês já e as pessoas estão recebendo os aparelhos sem serem tributados, todos que eu mandei até hoje passaram sem tributação. Você pode pagar à vista com desconto, pode pagar parcelado pelo PagSeguro em até 18 vezes. É mais uma alternativa para vocês que querem também fugir das altas taxas da Receita Federal, de multas, enfim, vai estar tudo explicadinho aqui na descrição do vídeo. Vou abrir aqui só para poder mostrar para vocês. OnePlus 6T para redirecionamento, vamos botar ele de lado aqui. Huawei Mate 20X também para redirecionamento. Huawei Mate 20 Pro também para redirecionamento. E aqui temos agora a grande cereja do bolo, que é o Vivo Nex Dual Display Vivo Nex 2. Vamos abrir aqui a caixa. Tá aí galera, Vivo Nex Dual Display. Vocês podem ver embaixo do meu dedo aqui, 128 GB, cor azul. Aqui a gente tem algumas informações também. Dual Display, 3 câmeras, triple câmera, 10 GB de memória RAM Snapdragon 845, leitor biométrico na tela. Tá aí então galera, as 4 caixas. Aqui o Huawei Mate 20 Pro, 8 GB de RAM com 256 GB, Mate 20X 6 GB de RAM com 128 GB e o OnePlus 6T também 8,128 GB. E o nosso queridíssimo, aqui aguardado, Vivo Nex 2. Nós já vamos abrir a caixa aqui para vocês poderem ver. Mas antes disso galera, um último recadinho. Esse aparelho, como eu sempre faço, a minha proposta com vocês aqui no canal. Cada aparelho top de linha que eu trouxer, apresentar para vocês aqui, o aparelho vai para a rifa. Então, com esse aparelho não vai ser diferente. As instruções também vão estar na descrição do vídeo. Você pode comprar a sua cota, quantas você quiser. Pode participar do sorteio. E se tiver um pouco de sorte, lógico, você vai começar 2019 com essa máquina aqui em mãos. Vamos lá então galera, já larga aquele like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos lá conferir o monstrão. Vamos abrir aqui a caixinha então, hein? E vamos verificar o monstro. Botar ele de lado aqui e vamos ver o que a gente tem dentro da caixinha. Galera, o carregador aqui, a fonte dele, muito grande no padrão Reino Unido. Esse aqui é o padrão Reino Unido. Com certeza é um carregador turbo. Ele é grande, não é pesado, mas é muito grande. Tá aí as especificações dele pra vocês darem uma olhada. Aqui a gente tem a chavinha. Os manuais. Em chinês e em outras línguas também. Aqui nós temos o cabo. USB tipo C. E aqui o fone de ouvido da Vivo. Vou tirar ele pra vocês verem aqui. Ele vem com algumas borrachinhas. Tamanhos diferentes. E aqui, galera, é um fone P2. Pra galera que ama isso aí, que reclama, que chique, resmunga, que as empresas estão extinguindo a entrada P2. O Vivo Nex 2, ele tem entrada P2 pra fone de ouvido. E temos aqui a case. É um bumper, né? A case do aparelho. Ele é aberto na frente e aberto no fundo. Lógico, né? Ele tem duas telas. Então, ele fica quase que 100% exposto. Ele só protege as bordas dele. As margens, né? E agora vamos pegar a fera em mãos. Vamos ligar ele. Nex Powered by Android. E aqui atrás é o grande diferencial dele. A segunda tela. Aqui vocês podem ver que ele tem três câmeras. E um Dual Flash também, galera. São duas câmeras. Uma de 12 e uma de 2 megapixels. E outra câmera pra fazer o efeito 3D. Reconhecimento facial. E também de objetos. E ele já iniciou aqui. Vamos ver aqui. Essa aqui é a versão global, gente. Tá aí, como vocês podem ver, ó. Português Brasil. Versão global, gente. Configurando aqui o aparelho. Vamos lá cadastrar aqui a impressão digital. E o desbloqueio facial. Primeiro a impressão digital. 104 dígitos. 0000. Qual o nome da escola onde você concluiu o ensino fundamental? Rapaz, acho que eu não lembro disso não, hein? Vamos cadastrar aqui a impressão digital na tela. Você encosta. Ele dá uma vibradinha pequena. E você coloca novamente. Aí ele pede pra movimentar. Pronto. Agora nas extremidades. Registrado e com sucesso, hein? Agora aqui você muda, ó. Qual o efeito que você quer que faça na tela. Esse aqui é legal, né? Concluído. Agora eu desbloqueio facial. Vamos cadastrar aqui. Uma senha. Ok. E agora, galera, vem a parte boa do negócio. Vira aqui o aparelho. Registrado e com sucesso. Importar dados, não. Ignorar. Parabéns. Use agora. Galera, essa é a tela traseira dele, tá? E essa aqui é a tela frontal. Ah, então agora acho que eu entendi o lance aqui, hein? Vamos lá. Você tá na tela traseira, tá? Agora a gente vai aqui nesse botão aqui, ó. Desligou a tela traseira. Virou ele, ele já abre aqui, ó. Desbloqueia ele digital. Olha como é que é rápido. Já desbloqueou a tela aqui. Aí aqui nesse botão aqui já, no caso, é do outro lado, ó. Travei a tela. Virei pra cá. Desbloquei facial. Já desbloquei, viu? Cliquei no botão aqui e ele já desbloquei. Fechei a tela. Virei aqui pra frontal. Desbloquei digital. Muito rápido. Muito rápido. Travei de novo. Virei a tela. Desbloquei facial. Muito rápido também. Galera, muito maneiro. Muito show. Muito show. O aparelho tem uma pegada boa. Ele não é grande. Não é grande. É um tamanho normal. A tela frontal dele tem 6.39 polegadas. Uma taxa de ocupação muito grande. Aqui vocês podem ver, ó. O alto-falante dele é bem discreto. Bem fininho. Bem fininho. Aqui embaixo, a margem também é bem estreita. 6.39 polegadas AMOLED. E a tela traseira. 5.49 polegadas também de AMOLED. Uma bateria de 3.500 mAh. Uma bateria que eu acredito que tenha um rendimento bom. Vocês viram a mensagem ali? Foi detectado que você está olhando para a tela. E a tela vai ficar acesa enquanto você estiver olhando para ela. Galera, realmente é muito legal o aparelho. Eu estou olhando ele aqui e dei uma mexida nele. O aparelho é muito bacana, cara. Muito. Ele já tem uma película aplicada aqui na tela frontal. Uma película de vidro. E ele tem uma película também aplicada na traseira. Vamos colocar o bumper aqui agora para a gente ver como é que fica. Pô, ele entra justinho, cara. Ó. E ele é um pouquinho mais alto, realmente. Ele protege a tela. Protege as telas, né? Aqui embaixo, ó. Carregamento e transferência de dados. USB tipo C. Saída do alto-falante. Power, volume mais e menos. Aqui do outro lado, só o power da tela traseira. Tá vendo? Já abre e desbloqueado, já. Aqui em cima, microfone redutor de ruídos. E a entrada P2 para fone de ouvido. E outra coisa interessante também. Ele tem o speaker frontal da tela principal aqui. E tem um speaker também aqui, ó. Na tela traseira. Tá vendo? Interessante isso. Vamos abrir aqui as configurações para poder mostrar para vocês algumas opções que ele tem aqui. atualização do sistema. Essa ROM que ele utiliza é uma ROM da própria Vivo, a FanTouch. E tem uma ROM já para... Uma atualização aqui para fazer, hein? Vamos fazer o download aqui e deixar ele baixando. Versão do Android é Android 9. Android Pie. Essa FanTouch global da Vivo, eu nunca tinha experimentado, nunca tinha utilizado. Mas parece ser bacana, bem limpinha, pouca coisa aqui de lixo. Os aplicativos Google aqui. Todos eles. E vamos testar a câmera. Galera, agora que são elas. Agora que são elas. Inteligência artificial. Aqui o timer. Aqui uns efeitos para você já colocar na foto. Já tirar a foto com efeitos. Bacana. Aqui nas configurações. Galera, vocês estão vendo isso aqui que eu estou vendo? 4K a 60fps. Eu vou precisar testar isso, cara. Porque realmente são muitas opções aqui. Selfie bonita. Com realidade aumentada. Aqui o vídeo. Foto normal. Inteligência artificial. Efeito desfoque. Embelezamento facial com inteligência artificial. Panorâmica profissional. Que é aquele modo que você regula tudo, né? E a Vivo realmente sempre fez câmeras muito boas. Você regula a abertura. Vocês viram aqui? F095. Olha aqui. Vou botar de novo. 0.95. Você regula a abertura. Do desfoque. F16 até F0.95. Ele tem essa opção aqui de embelezamento 3D. Vamos ver como é que funciona aqui. Começar a modelagem. Aí vai pedir, olha. Olha para o lado. Olha para o outro. Olha para cima. E agora ele vai processar ali. Embelezamento 3D. Não sei para que serve isso, mas fez um reconhecimento aqui. Ah, sim. Bacana, hein? Pô, interessante isso. Não sei qual vai ser o uso disso na prática. Mas como eu disse, eu vou ter que mexer no aparelho, aprender a manusear ele todo. Essas opções todas que ele tem de câmera aqui, isso deve ser uma coisa muito show. Vou salvar meus dados 3D aqui. E olha a foto que eu fiz selfie. Com o fundo desfocado. Olha a qualidade dessa imagem, gente. Olha o recorte perfeito. Muito bom, muito bom. Vou fazer uma foto normal agora aqui, sem desfoque. Ah, é porque eu cadastrei o meu 3D. Então é isso. Ele já reconhece que sou eu. E já vai fazer o embelezamento direto. Acho que é isso, né? Se eu excluir aqui, realmente. Vamos tentar uma foto normal aqui. Vamos ver esse embelezamento 3D dele aqui. Ah, realmente, ó. E dá uma esticada bonita na pele. Tem gente que curte, né? Eu não gosto porque fica muito artificial, né? Mas a galera curte isso. A mulherada principalmente, né? Fica com aquela cara de boneca. Tudo esticado. Amor, vou tirar uma foto sua aqui. Deixa eu ativar. A tela traseira aqui pra você poder se enxergar também. Vem, a hora que estiver bom, você fala que eu tiro a foto. Mais pra cima. Pegaram o castelo? A igreja. Aí, tá feito. Galera, a gente poderia ficar aqui até amanhã, né, cara? Estar olhando e mexendo, aprendendo. O aparelho realmente é lindo. Uma revolução na tecnologia. Eliminou a câmera frontal. Não trabalha mais com câmera frontal. A câmera traseira, fantástica. Você já resolve tudo através dela. Tira foto, tira selfie. Desbloqueio facial. Tudo com a câmera que seria a câmera traseira do aparelho. A Vivo realmente sempre inovou. Sempre fez coisas diferentes, né? E acaba criando tendências. Com certeza a gente vai ver isso em outros aparelhos em breve. Vamos ver aqui o YouTube. Vou colocar uma música aqui. Sem direito autoral. Tira foto, tira foto, tira foto. Pessoal, realmente o aparelho é fantástico. Ele é lindo. Fino, leve. Não é um aparelho pesado. Não é um aparelho grosso. Tem uma pegada excelente. Com essa nova tecnologia aqui de duas telas. Sem palavras, cara. Sem palavras. Um degradêzinho azul, né? Em cima e embaixo. As laterais dele também. Todo em metal. E tem uma versão vermelha dele também. Muito show mesmo o aparelho. Muito maneiro, cara. Aqui quando você puxa de baixo. Você regula. Está vendo? Brilho, som. A barra de configurações é por baixo. Aqui de cima. Você só vê as notificações. E aí arrastando aqui de baixo. Você puxa as configurações dele. Brilho de tela muito bom. Cores vivas, intensas, fortes. Olha essa tela. Que coisa linda, cara. Tirar um pouco do reflexo para vocês verem. Muito show, né, cara? Muito show. Gostei bastante dele, galera. Então, foi isso. Espero que vocês também tenham gostado. Como falei no início do vídeo. Esse aparelho vai ser para a rifa. Como eu sempre faço para vocês. Aparelhos top de linha que eu trago para o canal. Eu ofereço sempre através da rifa. Para vocês poderem ter a chance de ganhar também uma máquina incrível dessa. Tá beleza? Então, galera. Tamo junto. Muito obrigado. Mais uma vez. Pela força, pela ajuda, pela parceria. Podem contar sempre comigo. Beleza? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima.